O Omni-X atualizou, mas fica até o final pra te explicar tudo que tá acontecendo com o Omni-X, tudo que tá acontecendo com o jogo. O Bartzinho realmente vai acabar com o Omni-X? O Omni-X atualizou! Como vocês podem ver aqui, mano, como vocês podem ver, tem o NRG aqui, olha só, boladão, mano, assim ó, pra quem queria ver, ó. Qual o grande problema que a gente tem aqui no Omni-X? É que basicamente o Bartzinho desistiu do jogo, tá? O Bartzinho, ele acabou de desistir do Omni-X. Basicamente ele falou que o jogo tá com um sistema antigo e difícil de atualizar, então fica cada vez mais difícil atualizar o game. Por isso ele prefere abandonar. Outra coisa é que o jogo foi atualizado até o que tinha sido feito, né? Então como vocês podem ver, tem o NRG, a própria forma suprema, né, do quatro braços voltou, né, olha só. Então o que a gente tem até o momento no jogo vai ficar assim pra sempre e não vai receber mais atualizações. E por fim, a gente ainda tem planos de fazer o Omni-X 2, tá? Então o Omni-X morreu, o Omni-X tá morto e enterrado. Porém, futuramente eles pensam em produzir um novo game de Ben 10. O jogo atualizou, porém essa é a última atualização do Omni-X. Pra quem gostava do jogo, eu sinto muito, mas o Omni-X fica por aqui. Quem sabe no futuro não chegue uma continuação pra ele, né, o Omni-X 2. Mas por enquanto é isso. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês pensam disso e até o próximo vídeo. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. E assim a história de Dragon Ball chega ao fim. Obrigado.